O que é um palhaço? Como que é seu nome? Toco Chico... Toco Chico Corracha Toco Chico Corracha Corracha? Dá um tiquetinho Dá um tiquetinho Lindeberg Chega amor Lindeberg O que você quer? Lindeberg Lindeberg Não, põe o nome daquele cara lá Chico Xavier Chico Xavier Caratinha Chico Xavier na testa Oscar Wintermeyer Ele já era uma caratinha É o Nardone É na testa? Não, não Não, não Márcio Chico Xavier na testa Tem que ser nome difícil mesmo Pode ser isso, esse aqui tá foda de ler, mano Márcio Xavier É, não dá Aquele aí tá difícil Tá que nome então Vai colocar a copa Vai, mãe, participar Vai pular Vai pular na piscina aí Ah que lindo Tá escuro aqui Márcio 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 Nossa Como que é? Osquitosomose Nossa Fimose 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 é muito fácil Fimose 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 Tem que ser